Silvano Salles Telefone, toque, eu penso que é você Vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Sei de ficar em casa e parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um zap, mensagem no face Vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Não sei de ficar em casa e parei no bar E a som desse mais um aí Que esse motão vai me acabar Eu mando um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, planeta tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, planeta tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, planeta tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá muito